Fala amigos orquidófonos, estamos começando mais um vídeo, o Fábio Buquile por aqui, seja muito bem-vindo, nós estamos apresentando o quadro Os Orquidários dos Amigos Inscritos e nós já vamos começar mostrando o orquidário do amigo Davi Salles. Música Música Muito bem, vocês viram aí o orquidário do amigo Davi, plantas suspensas, eu gosto muito desse tipo de orquidário, onde você pode ver as orquídeas. Aqui eu tenho orquídeas que estão acima da minha cabeça e bancadas na parte de baixo, mas eu acho que o mais adequado é exatamente como o amigo Davi fez, bem reforçado, você vê que tinha ferro na parte de cima, e as plantas suspensas numa altura do abdômen, na altura do abdômen, onde você consegue ver as suas orquídeas. Parabéns amigo Davi por ter, por esse orquidário e por ter partilhado com a gente, muito obrigado. Música Olá, do Pabllo, pelo espaço que serve no plano de nós. Meu nome é Maurício Salles, do canal Maurício Salles Orquídeas. Quero desejar para vocês um feliz ano novo, que já está no momento, que quem passou por 2020, passa por qualquer coisa na nossa vida. Então, moro aqui em Curitiba, moro em um apartamento de cobertura, e daí tem um espaço bem iluminado, né, que eu consigo cultivar minhas orquídeas aí. Vou mostrar para vocês, dar uma altura aí, para vocês darem uma olhada como é que é. Tem esse espaço aqui, ó, onde fica a maioria das minhas, das plantas floridas, né. Um turnzinho rápido, né. Quem quiser, aparece no meu canal, que daí lá tem bastante vídeo. E aqui, é o meu escritóriozinho, que está minzoniado. E tem o meu amigo Chico. E aqui, é a parte de fora da orquidade. Aqui, para vocês terem uma noção, que eu moro no alto, né. Aqui daí, tem essas plantas aqui, as alquilianas, billiards. Tenho essa aqui, que eu cultivo em sol pleno. São guloas lindas, que é a primeira vez que está florescendo comigo. Agora, vou mostrando alguns detalhes daqui. E é isso. De uma maneira geral, é isso. Aqui, um encantinho que eu gosto de receber os amigos orquidófilos. Só que, ultimamente, não tem dado tempo, né. Não tem dado tempo, não. Tempo até a gente tem. Não tem é... Não tem é como, por causa desse coronavírus aí. Um abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e apareçam aí no meu canal. Obrigado, amigo Maurício Soares, por ter partilhado com a gente o teu espaço. Fica aqui também, né, essas imagens e dicas, né. Inclusive, o amigo Maurício, ele tem um canal. Você pode estar seguindo ele. Tem canal que chama-se Maurício Soares. Ele leva o nome dele mesmo. E você pode dar continuidade no que você viu aqui. Você pode dar no canal dele lá. Ele cultiva, como vocês viram aí, no terraço do apartamento. Então, tem vários inconvenientes, ventos e tal. E o cara tem um cultivo bacana pra caramba. Acho que fica aí a dica pra você que mora em apartamento. Segue ele lá, pergunta pra ele como que ele faz pra ter essas maravilhas desse cultivo que ele conseguiu no terraço de apartamento. Parabéns, Maurício. Um super abraço pra você. Obrigado por ter partilhado com a gente e participado com a gente aqui no programa. Bom dia, Fábio. Meu nome é Robson. Sou aqui de São Paulo, Zona Leste. E vou mostrar um pouquinho do meu cultivo de orquídeas. Sou novo ainda, tenho apenas 4 anos. E aqui eu vou mostrar um pouquinho dos tipos de cultivo que eu faço. Aqui eu tenho algumas mudas pequenas, mini orquídeas. Tenho aqui algumas que estavam debilitadas. E aí eu coloquei no tronquinho. Aqui são a parte onde eu cultivo em tronco, polachas de madeira. Tenho algumas vandas aqui. Tenho bastante coisa aqui nesse cantinho aqui. Isso aqui é uma experiência que eu estou fazendo de uma vanda, que eu plantei ela no Sansão do Campo. Faz 15 dias e já está com a raiz muito boa. Aqui eu tenho algumas mudas, alguns cortes que eu fiz. Elas ficam aqui, para depois ela ir lá para a minha frente. Aqui, Fábio, eu fiz um tanque. Deve ter mais ou menos aí 100 litros de água que eu fiz, para ficar com umidade no ar aqui nesse lado. Então, tem bastante coisa. Aqui é onde eu tenho minhas falenopsis. Tenho bastante. Tenho celogine também aqui. E aqui eu fiz esse muro verde, com essas plantas que crescem mais para o lado, para fazer uma sombra de 50% nas minhas falenopsis. Elas gostam tanto daqui que elas enraizam até na parede. Todas as minhas plantas têm identificação, numeração, aonde eu comprei, catálogo de todas. Aqui, Fábio, é onde eu tenho as minhas mudas pequenas, porque eu gosto de comprar mudas e vendo crescê-las. Tenho catlegonosa, ludigese, catlegotata, leopolde, valqueriana. Aqui eu tenho mais alguma coisa. Aqui eu tenho essa área verde. Aqui, onde eu também tenho um pequeno laguinho. Tenho umas mudas aqui que eu comprei. Tenho bastante coisa. É isso, Fábio. Obrigado pela oportunidade. Grande Robson Tavares. Queria muito agradecer a sua participação. Lindíssimo o teu espaço, né? Muita coisa bacana. Inclusive, eu gostei muito também desse... Eu sempre acho muito legal isso, né? Você gosta de um lago, de você colocar mais umidade dentro do teu orquidário usando a criatividade que você teve aí. Dá pra ter as duas coisas, né? Um ambiente bonito e também favorecer as orquídeas com a umidade que elas precisam. Parabéns. O seu espaço é muito bonito. As orquídeas estão muito belas também. Obrigado por ter partilhado com a gente o seu cultivo. E você, que quiser participar, tá aqui na tela. Você pode estar enviando pra gente aqui o seu vídeo. Orquídeas em ação. Tudo junto. Arroba gmail.com. Você envia e você pode ser um dos selecionados a estar com a gente aqui. Nas segundas-feiras, no quadro Os Orquidários dos Amigos Inscritos. Espero por vocês aqui. Um super beijo e a gente sempre se vê por aqui. Tchau!